A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério Bom dia, Leandro. Maurício chegou? Bom dia, doutor Gustavo. Doutor Maurício chegou faz uns 15 minutos. Está com algo quente? Não, senhor. Pode entrar. Como ficou seu problema? Não recebi o aviso prévio. Mas pelo doutor Maurício eu não ficaria nem mais um dia no hospital. Eu fui afastada do atendimento às doentes até acabar o prazo do aviso. É, Maurício é muito intransigente. Em todo caso eu vou falar com ele, se a favor. Não, eu agradeço, doutor, mas eu prefiro que o senhor não peça nada ao doutor Maurício, sabe? Eu não quero permanecer no hospital devendo-lhe um favor. Ah, você também é enfesadinha, hein, menina? Bem, mas se quer assim, paciência, né? Ah, bom dia, Maurício. Eu... Ei, Maurício, que não é um lugar de dormir? O que tem você aí? Passou a noite na farra, hein? Maurício. Maurício. Meu Deus. Parece que... Sim, sim. Ele está morto. Depressa, enfermeira. Avise a direção do hospital que o doutor Maurício está morto. Morto? Afinal de contas, o doutor Maurício acabou deixando o hospital antes de mim. A Rádio Nacional está apresentando o Teatro de Mistério. Uma história de Hélio do Soveral. O assassinato de um sonho. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Os personagens desta história são fictícios. Ninguém tocou no corpo? Nós, senhor. Quem encontrou o corpo? Eu mesmo. Eu tinha acabado de chegar e, como de costume, passei por aqui para dar dois dedos de prosa com Maurício. Ele estava sentado com a cabeça deitada sobre os braços. E aquele vidro de remédio? Estava ao lado esquerdo do tampo da mesa. O copo com água é no mesmo local em que se encontra? Sim, ao alcance da mão direita dele. Pensa que tem isso a ver com a morte do doutor Maurício. Certamente foi um colapso ou algo assim? Se for, logo saberemos. O legista está trabalhando e os peritos também. Mas acho muito estranho que um homem jovem como o doutor Maurício morra repentinamente de um colapso. Sabe a idade dele? Bem, 30 anos, creio eu. Maurício formou-se não faz muitos anos. Era um médico muito competente e, por isso, galgou logo um posto importante aqui no hospital. Estava na agulha para ser o novo diretor. Ah, sim? E o atual diretor? O doutor Marques está de saída. Aposenta-se e vai viver numa fazenda no interior. O morto tem família aqui? Oh, sim, mãe, uma tia e... Ah, sim, é verdade, Laura. Quem é a Laura? Noiva de Maurício. E um casal no fim do ano. Ser um choque terrível, tanto para ela como para a dona Andina e dona Teresa. O senhor sabe o endereço da família e também da noiva? Sim, eu sei. Eu sou amigo da família e também conheço Laura há muito tempo. Eu vou escrever os endereços para o senhor. Venha até meu gabinete. Sim, sim. Enquanto isso, o legista e os peritos trabalham no assunto. Suzy, vem aqui, minha filha. Ah, estou indo, chefe. Sim, senhor. Eu já estava em meu posto quando o doutor Maurício chegou. Notou alguma coisa estranha na atitude dele? Não, senhor. Ele chegou, resmungou um comprimento e entrou. Ah, sim. Pediu que eu lhe levasse um copo com água para tomar remédio. Remédio? Ele estava doente? Não, creio que não. Bom, trata-se de umas pílulas para controlar o peso. O doutor Maurício era muito vaidoso, vivia preocupado com a sua aparência. Daí as pílulas que tomava. Você trabalhava com ele há muito tempo? Quando o doutor Maurício veio para o hospital, eu já trabalhava na casa. Agora, bom, eu vou embora, inspetor. Vai embora? Por quê? É que eu fui despedida. Por causa do doutor Maurício. Eu me descuidei de um paciente que estava sob seus cuidados. Ele fez um bicho de sete cabeças e exigiu a minha dispensa. Eu estou no aviso prévio e fui até afastada do cargo de enfermeira. Por isso é que eu estou na recepção até terminar o meu prazo. Então você se descuidou de um paciente, cliente do doutor Maurício. Por isso, certamente você não gostou da atitude tomada pelo médico. Ah, ninguém aqui gostava das atitudes do doutor Maurício, não. Ele era exigente, vaidoso, egoísta. Tudo como fazia era avisando ganhar cartaz. Ah, pergunte qualquer um. O doutor Gustavo sempre foi amigo dele, desde o tempo de faculdade. No entanto, o doutor Maurício tirou a noiva do amigo. Como? A noiva do doutor Maurício já foi noiva do doutor Gustavo? Sim, senhor. Mas foi na conversa do outro e... Bem, estavam noivos. Iam casar no fim do ano. O doutor Gustavo perdeu não só a noiva, como também a oportunidade de vir a substituir o doutor Marques na direção do hospital. Interessante. Como assim? Não. O senhor deve saber que esse hospital pertence a um grupo de acionistas. O pai de dona Laura é o maior acionista. E, portanto, quem dita as ordens. Veja o noivado que ele vinha pressionando o doutor Marques para se aposentar, deixando uma vaga para o futuro genro. Que é uma ingratidão, né? O doutor Marques é competentíssimo. Dedica-se a esse hospital com amor e desprendimento. Parece que muita gente aqui no hospital tinha motivos para desejar a morte do doutor Maurício. Ah, muita gente rezava para que acontecesse qualquer coisa capaz de impedir o de chegar à direção do hospital. Ele era exigente, mandão. Ele gostava de pisar os subalternos. Era um ditador. É muito interessante tudo quanto você acaba de nos contar, Diana. Vamos entrar em contato com a família do morto e também com a noiva dele. Depois voltaremos ao hospital. Até lá, os legistas e os peritos terão concluído seus trabalhos. Vamos andando, Suzy? É assim, bora, chefe. Eu tenho tudo anotado aqui no meu bloco. E, pelo caminho, faremos uma revisão. Isso mesmo. Eu gosto de amadurecer bem os assuntos. Vamos lá, vamos lá. Bora, chefe. Meu Deus, não é possível. Eu me recuso a acreditar. Mas eu sou o senhor, tenho certeza de que... Eu sinto muito, minha senhora, mas estamos vindo do hospital. Seu filho está realmente morto. Morto, pobre do meu filho. Mas como foi que aconteceu? Ele saiu de casa tão feliz, tão satisfeito. Logo à noite teríamos um jantar aqui em casa. Para o qual estava convidada a família de Laura, a noiva de meu filho. E algumas pessoas importantes. Acionistas do hospital. Eles me iam tratar. Bem, meu filho ia ser nomeado diretor na vaga do doutor Marques. Seria uma espécie de comemoração. Agora... Eu vi chegar um carro e... Uma desgraça, Tereza. Hein? Maurício. Sim. Ele... Ele está morto. Mas... Mas como? De que jeito? Maurício saiu daqui esta manhã muito bem. Eu acompanhei até o portão. Eu deixei a porta da garagem para ele. Mas como foi que... Ainda não temos um laudo médico. Mas isso é terrível, espantoso. Logo agora que meu sobrinho ia realizar todos os sonhos de sua vida. É verdade, Tereza. Maurício ia realizar também todos os meus sonhos. Sim. Meus sonhos morreram com ele. Eu já não tenho razão para viver. Sinto muito bem, senhora. Bem, agora, se nos dão licença, temos muita coisa a tratar. Pode ser morte natural, mas também pode ser crime. Crime? O senhor acredita que meu filho tenha sido assassinado? Não deixa de ser uma hipótese. O legista dirá a última palavra. Venha comigo, Dondina. Você precisa deitar-se. Eu lhe darei um calmo. Não, eu não quero, não quero. Se meu filho nada mais importa. Nada. Dondina. Por favor, dona... Como é mesmo o seu nome? Tereza, eu sou irmã de Dondina. Eu sempre cuidei dela e de Maurício. Pois, dona Tereza, dê um calmante à Dondina e faça descansar um pouco. Sim, senhor. Dependendo do rumo que as coisas tomarem, talvez voltemos a esta casa. Eu tratarei de minha irmã. Se precisarem falar conosco, venham. Estaremos em casa. Muito obrigado. E agora... Bem, agora vamos falar com a noiva de seu sobrinho. Pobre Laura. Vai receber um choque terrível. Eu tenho pena dela também. É a vida, minha senhora. É a vida. Vamos, Suzy. Vambora, chefe. Eu acabei de receber um telefonema de dona Tereza, espetor. Ela me contou tudo. Eu não entendo. Eu não posso compreender. Maurício gozava de perfeita saúde. Era forte como um touro. Mantinha-se em forma graças aos exercícios que fazia. Era saudável. E agora sim, de um momento para outro. É lamentável, senhorita Laura. Por acaso, a senhorita sabe de alguém que tivesse interesse na morte de seu noivo? Como? O senhor acha que Maurício foi morto? É uma possibilidade. Bem, espetor. Meu noivo não era uma pessoa de fácil trato. Pelo menos no trabalho. Maurício amava a profissão que seguiu e não desculpava a menor falha. Por isso, muita gente do hospital não gostava dele, apesar de sua competência. O senhor sabe como são essas coisas. Empregados relapsos odeiam os chefes exigentes. Agora que Maurício ia ser nomeado para a direção do hospital, muita gente temia pelo que fosse acontecer. Eu sei que meu noivo tinha planos de reformar completamente o quadro de empregados. Maurício gostava de cercar-se de gente jovem, interessada em fazer carreira. Ele não suportava velhos funcionários insatisfeitos e acomodados. Todos no hospital sabiam que o doutor Maurício tensionava a fazer tais reformas. Creio que sim. Já estava tudo assentado. Mal ele tomasse posse, começaria a reforma total. O pai estava entusiasmado com as ideias de Maurício. E o doutor Gustavo? Gustavo, o que tem ele? Estava satisfeito com a nomeação do amigo para o cargo? Estava conformado em perder a noiva para o doutor Maurício? Pelo que vejo, se ele contaram. Eu realmente fui namorada de Gustavo. Aliás, para ser franca. Creio que ele namorava mais a possibilidade de golgar o posto-chave do hospital do que a minha pessoa. Rompemos, mas não deixamos de ser bons amigos. Doutor Gustavo nunca teve uma palavra de censura para com o doutor Maurício? Gustavo não é dono, inspetor. Se tem mágoa contra Maurício, guardou para si. Esse aqui é o mal. Mágoas guardadas envenenam as pessoas por dentro. Podem até levar o crime. Mas o senhor não está pensando que Gustavo... Eu nem mesmo sei se foi crime ou morse natural. Mas não custa fazer conjectura, querida Laura. Sou um policial e, portanto, desconfio de tudo e de todos. Parece que havia muito interesse em jogo naquele hospital. Muitos interesses. Prontinho, chefe. Aqui está o laudo pericial. O homem foi assassinado. Eu mais ou menos já esperava por isso. Assassinado como? Veneno. Examinaram as cápsulas encontradas sobre a mesa do morto. Cápsulas de cor vermelha e da substância gelatinosa de que são feitas a maioria das cápsulas. Pois alguém, o assassino, deu-se o trabalho de abrir muitas daquelas cápsulas. Retirar o verdadeiro remédio de seu interior e tornar a enchê-las com arsênico. O homem tomou duas cápsulas, como sempre fazia. E com isso, ingeriu veneno bastante para matar um boi. Arsênico? É. Coisa não muito difícil de se obter no hospital. Alguma impressão no vidro ou mesmo nas cápsulas? Nada, chefe. O camarada trabalhou de luvas, provavelmente, né? Sabem onde o doutor Maurício adquiriu tal remédio? Na farmácia do hospital mesmo, chefe. É, isso é o diabo. Muita gente pode ter manipulado aquele vidro de remédio. Bom, mas só havia as impressões do morto, chefe. Isso é estranho, muito estranho. Pois é. Bom, vamos tornar a conversar com a enfermeira, Suzy. Vambora. Ela não gostava muito do morto. É. Pode ser que nos forneça alguma pista. Isso. Não, inspetor. O doutor Maurício trazia sempre o vidro de remédio com ele. Logo que chegava ao hospital, pedia um copo com água para engolir as cápsulas. Tem certeza de que carregava o vidro de remédio com ele? Sim, ainda ontem pela manhã, quando me pediu água, eu o vi tirando o vidro do bolso do paletó. Parece que ele tomava duas cápsulas pela manhã e duas da noite. Por isso, levava o remédio com ele. Mas não seria mais prático ter dois vidros de remédio? Um em casa e outro aqui no hospital? Tem se ver que o senhor não conhecia o doutor Maurício. Era metódico e poupado. Enquanto não terminasse um vidro de remédio, eu não comprava outro. Eu me lembro de que certa manhã já estava apenas duas cápsulas no vidro. E na farmácia do hospital, o remédio estava em falta no estoque. Mas o doutor Maurício obrigou o servente a ir à rua especialmente para comprar o remédio para ele. A senhorita deu ao doutor Maurício um copo com água, não deu? Exatamente. Vamos fazer de conta que eu sou ele. Estava sentado aqui, não é? Exatamente. Tocou a cineta e eu entrei. Vamos reconstituir a situação. Eu sou o doutor Maurício. Toquei a cineta e a senhorita entrou. Onde ficou? Aqui, de pé junto à porta. Como fazia sempre quando ele me chamava. Então ele me pediu que trouxesse um copo com água. E o que foi que a senhorita fez em seguida? Eu apanhei o copo que fica aqui, sobre esta mesinha de vidro. No mesmo lugar em que está esse outro? Exatamente. Pois apanha o copo e vai encher. Pronto. Aqui está. A senhorita entregou o copo ao doutor Maurício. Coloquei sobre a mesa. Aqui deste lado. Ele já estava com o vidro de remédio na mão? Não, não senhor. Tirou do bolso e virou duas cápsulas na palma da mão direita. E depois? Depois ele disse obrigado e eu fiz meia volta e saí. Deixei-o justamente levando a mão com as cápsulas à boca. Depois, depois, bem, depois o doutor Gustavo chegou, entrou aqui e encontrou o doutor Maurício morto. O doutor Gustavo demorou muito tempo antes de dar o alarma? Não sei exatamente, mas eu creio que demorou pouco. Agora com a morte do doutor Maurício, quem você acha que será indicado para a direção do hospital? Eu creio que o doutor Gustavo. Aliás, se o doutor Maurício não fosse noivo de dona Laura, o posto por merecimento seria do doutor Gustavo. Você parece não ter muito boa vontade para com o doutor Maurício. Ah, não tenho mesmo, inspetor. Graças a ele estou praticamente na rua, né? Todos aqui têm, a respeito do doutor Maurício, sentimentos parecidos com os seus? A maioria. Ah, ele é um chato. Ele vivia perseguindo os humildes para mostrar trabalho e eficiência. Qualquer rio, por mais insignificante que fosse ele, transformava no terremoto. Gostava-se de se exibir para fazer média. O doutor Marques está no hospital? Sim, senhor, está lá em seu gabinete. Pois vamos falar com ele. Aposto como se quiser, o doutor Marques poderá dizer muita coisa interessante a respeito do que fizeram com ele. O que fizeram com ele? Em que sentido? Para que deixasse a direção do hospital. Falem com ele. É verdade, inspetor. Eu tenho sofrido muitas pressões nesse meu último ano no hospital. Queriam obrigar-me a abandonar o cargo. Cortaram verbas, criaram toda sorte de problemas. Até ameaças telefônicas minha família recebeu. E por que o senhor não pediu o auxílio da polícia? Minha esposa e minha filha também não querem que eu continue no hospital. Achavam que eu deveria ter saído há muito tempo. Mas isso aqui foi minha vida há anos e anos. Passei mais tempo dentro deste hospital do que em minha própria casa. Agora, deixar tudo e ir embora? É, vai ser difícil me acostumar. Doutor Marques, o senhor me parece um homem honesto. Como definiria o falecimento? Eu, quer dizer, o falecido doutor Maurício. Eu, eu diria que ele era vaidoso ao extremo, ambicioso e prepotente. Eu não nego que fosse bom médico, isso não. Mas era muito mais eficaz como político, se é que me entende. Sabia conseguir aquilo que queria. A prova está na indicação do seu nome para me substituir... ...quando temos na casa gente mais capacitada. O senhor não se entendia muito bem com o doutor Maurício, não é? Eu não gostava dele, confesso. Ele me foi imposto pelo conselho de acionistas. Eu não tratava mal, porém falava-lhe o estritamente necessário. Soube que uma das enfermeiras está de aviso prévio... ...graças a uma queixa do doutor Maurício. Por quê? Ah, pobre moça. Com a mãe doente, ganhando o que ganha, vive cheia de problemas e preocupações. Parece que essa enfermeira descuidou de suas obrigações, causando algum dano. Tolices, tolices. É verdade que Liana não deu o remédio à hora exata. Mas isso não modificou em nada a situação da paciente. Uma destas hipocondríacas endinheiradas, que nada mais tendo a fazer... ...internam-se em hospitais para tratamento de suas doenças imaginárias. Parece que é amiga da família do doutor Maurício. Gente de influência, é claro. O senhor mandou dar o aviso prévio à enfermeira? Eu lamento dizer que o caso foi resolvido sem a minha participação. A ordem veio de cima. Felizmente, até o fim do mês, estarei livre dessa situação. Quem ficar em meu lugar, que se empenda com os acionistas. Agora, com a morte do doutor Maurício, é bem provável que reconsiderem e peçam-lhe para ficar. Por dinheiro nenhum deste mundo eu ficaria. Sou um homem de brilho, inspetor. Dia 30 saio daqui para nunca mais voltar. Acompenso o que acontecer. O senhor conhece a família do doutor Maurício? De longa data. Dona Undina, mãe dele, era igualzinha ao filho quando moça. Interesseira, calculista e fria. Haja vista ter casado com o noivo da irmã. Como? Casou-se com o noivo da irmã, de Dona Tereza? Isso mesmo. Dona Tereza era noiva de Edgar, mas Undina, mais moça e bonita, precisava de um marido com urgência. Precisava de um pai para o filho que ia nascer e o resto o senhor pode imaginar. E a irmã, Dona Tereza, continuou vivendo sob o mesmo teto que a outra? Jogo de interesses. A família é toda assim. Esquecem tudo contanto que tirem suas vantagens. Tereza viveu a vida toda naquela casa sem despender um centavo. É ou não uma vantagem. Muito bem, eu creio que o senhor nos foi muito útil, doutor Marques. Até breve e obrigado por tudo. Gente mais complicada, hein, chefe? É. Dona Tereza e Dona Undina parecem tão amigas, assim, tão apegadas uma a outra. Suzy, existem pessoas que têm o dom de esquecer as ofensas sufridas, principalmente quando existem outros interesses em jogo. É verdade. Mas quem será que matou um médico, hein, chefe? Olha, pra mim foi coisa daquela enfermeira ou do doutor Gustavo, né? Porque ele agora é candidato à direção do hospital, né? E pode até vir se casar com Laura. Bem pensado, Suzy, bem pensado. Mas teria ele coragem de matar o companheiro por tão pouco? Ah, chefe, não é tão pouco assim não, com o seu fato. É, talvez você tenha razão. Nós estamos chegando. Olá, escritório. O senhor é por aqui? Boa tarde, doutor Gustavo. O mesmo digo a seu respeito. É, eu vim fazer uma visita de solidariedade à família. Dona Undina está em consolário. Maurício representava tudo quando a pobre senhora sempre sonhou para o futuro. É, foi um golpe terrível. E o senhor veio apreciar o resultado de seu trabalho? Como disse? Eu não entendi muito bem. Eu explico. O senhor foi quem envenenou o doutor Maurício. A Rádio Nacional está apresentando o Teatro de Mistério, com a história de Hélio do Soveral, O Assassinato de um Sonho. A Rádio Nacional está apresentando o Teatro de Mistério, O Senhor está sendo precipitado, inspetor. Não se faz uma acusação destas sem prova. O senhor esteve sozinho com o doutor Maurício antes de dar o alarma. O senhor teve tempo para matá-lo e encenar o restante. Pelo que sei, Maurício ingeriu o arsênico. Pode me dizer como foi que eu, que sou mais fraco que ele, Consegui obrigá-lo a ingerir o veneno? O senhor colocou o veneno nas cápsulas que ele tomava todos os dias. Impossível, inspetor. Por quê? Maurício carregava o vidro de remédio no bolso. Era uma mania como tantas outras. Eu creio que durante a noite o vidro permanecia a seu lado na mesa de cabeceira. Não, inspetor, eu não matei Maurício. Embora confesse que teria bons motivos para fazê-lo. Como está, doutor Nondina? Como é possível estar? Doutor Tereza tem sido de uma dedicação extrema. Cuida da irmã com um carinho internecedor. Bem, nós vamos entrando. Tornaremos a nos ver, doutor Gustavo. Acredito que sim. Bem, mas espero que não torne a fazer uma acusação contra mim. Passe bem. Passe bem. Hum, chefe, ele não parece nada triste com a morte do amigo, sim? Rei morto, rei posto. Há muita gente neste mundo querendo ser rei. Vamos entrar, Suzy. Vamos. Eu não entendo muito bem o que o senhor deseja, inspetor. Muito simples. Pretendo reconstituir todos os movimentos de seu filho na manhã que aconteceu o crime. Compreendo. Quer que nós lhe mostremos todos os movimentos de meu sobrinho naquela manhã, não é isso? É isso aí, dona. Bem, inspetor, Maurício já desceu para esta sala vestido e pronto para sair. Sempre fazia assim. Meu filho não costumava alterar seus hábitos. Descia, dava um beijo em mim e outro em Tereza. Tomávamos o café juntos, os três, e depois ele se preparava para ir ao hospital. Naquele dia foi assim. Como de costume, saiu pela porta da cozinha para a garagem. Tereza tinha aberto a porta da garagem para ele. Era hábito também. Depois, Maurício tirou o carro e... Assim, chamou Tereza para pedir alguma coisa. O que foi mesmo, querida? Maurício tinha esquecido o remédio na mesinha de cabeceira de seu quarto. Eu mesma fui buscá-lo para ele. O remédio estava no lugar de costume, dona Tereza? Sim. Em cima da mesinha, ao lado da cama. Ainda estava lá o copo com um pouco d'água dentro. Apanhei o vidro de remédio e desci rapidamente. Maurício não gostava de chegar atrasado ao hospital. Entreguei-lhe o remédio e ele partiu. Fechei a porta da garagem e fui cuidar de minhas plantas. E suas plantas, dona Tereza? Minha irmã sempre foi quem cuidou do jardim. Tem boa mão para plantar e gosta de jardinagem. O senhor deve ter visto as nossas roseiras e as outras plantas. Sim, sim, sim. E dou-lhe os parabéns, dona Tereza. Um passatempo como outro qualquer. O senhor já tem alguma pista que leve ao criminoso? Confesso que ainda não tenho. É, eu temo que o crime fique sem castigo, inspetor. Estamos trabalhando com afinco, não? Mesmo assim, eu não me admirava nada se fosse mais um crime arquivado sem solução. Há muitos interesses em jogo. Meu filho era invejado por sua situação excepcional. Maurício era um médico muito competente. Construiu uma carreira rápida e segura. Isto sempre provoca o desagrado dos incompetentes e dos invejosos. A senhora parece ter grande orgulho pelo seu filho, né? E tenho mesmo. Maurício foi em vida a realização de tudo quanto sonhei um dia. Formou-se em medicina como eu queria. Formou-se um médico competente. Tinha uma noiva da melhor família. E iria ser diretor do hospital. O que mais eu poderia desejar? Tem razão. A senhora podia orgulhar-se de seu filho. É. Agora... Agora eu já não tenho por que lutar. O sonho acabou e a realidade é dura e cruel, inspetor. Eu sou uma mulher só. Uma mulher vencida pela vida. Uma mulher só. Não fale assim, Ondina. Afinal, eu estou aqui a seu lado. Eu sei, Teresa. Eu sei. Sei quanto você é dedicada. Mas eu nunca me conformarei com a perda de Maurício. Nunca. Não desconfie de ninguém. Não tem nenhuma suspeita. Para mim, aquele velho diretor do hospital... ...teria motivos para odiar o meu sobrinho. Gustavo, que acaba de sair daqui também. Afinal, ele queria ser o diretor do hospital. Foi namorado de Laura. É. Eu também pensei nisso. Mas ainda não possuo provas. Sem elas, não posso efetuar uma prisão. Minhas senhoras, eu não vou tomar mais o seu tempo. Eu já perguntei o que queria perguntar. Deixo-as em paz. Vamos, Suzy? Vambora, chefe. Minhas senhoras, passe bem. Desejo-lhe boa sorte, inspetor. Obrigado, Ana Teresa. Muito obrigado. De nada. E então, chefe? Então, Suzy, eu sinto que sei alguma coisa importante. Sinto que há qualquer coisa que me forneceu uma pista. Mas não sei exatamente o que é. Eu preciso passar uma revista em tudo. E revisar quanto foi dito sobre o crime. Em algum ponto está o fio da meada, Suzy. Chefe. O que é que foi, Suzy? Vejo que nos espera. Estamos chegando ao departamento. Pronto. Aqui está tudo, chefe. Vim para o senhor tudo quanto anotei. E eu creio que achei o ponto-chave, Suzy. E onde está, chefe? No vidro de remédio. No vidro, chefe? Sim, na falta de impressões digitais no vidro de remédio. Mas só encontrar as impressões do morto. Está errado? Claro, Suzy. Se alguém pegou o vidro de remédio, trocou as cápsulas medicinais por cápsulas e acênico, forçosamente teria deixado impressões. A não ser... A não ser que o criminoso usasse luvas, não é, chefe? Isso mesmo, Suzy. Pois é. Bom, mas a enfermeira Liana não usava luvas. E nem o doutor Gustavo. E se usassem, não seria de espantar. O médico e a enfermeira podem usar luvas dentro de um hospital sem levantar suspeitas. Mas, como será que a enfermeira ou o médico tiver oportunidade de trocar o remédio por veneno? Pelo que sabemos, a vítima levava sempre o vidro de remédio dentro do bolso. Também é verdade. Portanto, o assassino teve que usar um espaço de tempo ínfimo para fazer a troca das cápsulas. Aí é que a porca tosse o rabo, chefe. Você tem certeza de que Maurício tirou o vidro de remédio do bolso, Liana? Eu tenho sim, dona Maurício, eu tenho. Eu vi quando o doutor Maurício tirou o vidro de remédio do bolso e pediu a água. Viu quando ele tomou o remédio? Não, isso eu não vi. Já ia saindo quando ele levou a mão com as cápsulas à boca. Sim, então o veneno já devia estar no vidro. Escute, por que a senhora está querendo descobrir tudo, hein? Eu tenho medo, Liana. Eu suspeito... E quem é que a senhorita desconfia? O senhor, inspetor, estava aí? Acabo de chegar. Eu queria fazer mais algumas perguntas. A mim, inspetor? A senhorita também. Então estou às suas ordens. Antes de mais nada, eu gostaria que a senhorita Laura nos dissesse de quem desconfia. Bem, eu... São coisas minhas, inspetor. Eu não creio que interessem a polícia. Perdão, se é alguma coisa relacionada com o crime, nos interessa. Vai ou não dizer de quem é a senhorita desconfia? Está bem, inspetor, eu falo. É que Gustavo, ele esteve em minha casa ontem à noite. Imagine, o senhor, teria coragem de propor que reatássemos nosso antigo namoro. E a senhorita? Ora, inspetor, eu gostei de Gustavo, mas isso passou. E agora, logo após a morte de Maurício, eu achei uma atitude de muito mau gosto. Por isso, eu fiquei desconfiada. Desconfia que o doutor Gustavo tem alguma coisa a ver com a morte de seu noivo, não é? Bem, a atitude dele dá para desconfiar, não? Posso garantir que também desconfiei do doutor Gustavo. O senhor também, inspetor? Ah, o doutor Gustavo não é um assassino, não. Ele é uma pessoa de bons sentimentos. É um excelente médico. E não tem o mau costume de pisar no que estão por baixo. Nem mesmo depois de meu noivo morto, você pode perdoá-lo, não é, Liana? Perdoá-lo? Nunca. Nem que ele morresse dez vezes. Eu estou praticamente sem emprego, com minha mãe doente como é. Não sei o que fazer da vida e tenho de agradecer ao seu noivo. Só a ele. Tá, eu vou falar com o papai. Ele usará toda a sua influência para que você continue no hospital. Por favor, deixe o espírito de Maurício descansar em paz. Ah, dona Laura, a senhora vai fazer isso mesmo. Olha, eu ficarei muito agradecida. Agora, se o senhor não quer fazer mais nenhuma pergunta, inspetor, eu me retiro. Não, não, muito obrigado. Pode ir. Com licença, então. Até breve, Liana. Adeus, dona Laura. Ah, eu posso estar enganada. Mas dão dois meses para ela e o doutor Gustavo voltarem às boas. Nesse ponto, creio que estamos de acordo, Liana. Ah, silêncio, silêncio. Silêncio que o chefe vai falar, hein? Silêncio. Você tá nervosa, né, Suzy? Ah, poderinho. Essa gente também não compreende. Por favor, minhas senhoras e meus senhores. Eu os reuni aqui no anfiteatro deste hospital para dar-lhes contas de minhas investigações. Desvendou o crime, inspetor? Creio que sim, doutor Gustavo. E o imóvel do crime? Ódio? Eu acredito na inveja. Mataram meu filho por inveja. Não se exalte, Ondina. Controle-se, por favor. Então, inspetor, qual o motivo da morte de meu noivo? Creio poder dizer que se tratou de vingança. Vingança? Sim, uma vingança pelo que o doutor Maurício não fez. Como, inspetor? Eu não estou entendendo. Alguém vingou-se de uma coisa que Maurício não fez. Que inigme é este. Eu explico. Dona Ondina. Senhor. Qual era o seu maior sonho? Meu sonho? É. Mas o que tem meus sonhos ou as minhas aspirações a ver com a morte de meu filho, inspetor? Talvez tenham bem mais do que a senhora supõe. Responda. Qual foi sempre o maior sonho de sua vida? Eu creio que aqui todos sabem. Meu sonho era fazer de meu filho um homem famoso, respeitado, rico. E sobretudo um médico competente. Quase conseguiu, não é? Quase. Sim, sim. Não fosse Maurício ser assassinado e... Pois é, a morte de seu filho foi também a morte de seus sonhos. Foi assim, se podemos dizer, o assassinato de um sonho. Uma vingança terrível. Vingança? Isso eu não entendo. Quem teria interesse em... Ninguém destrói os sonhos alheios em vão, Dona Ondina. O mundo dá muitas voltas. E o passado se depara com o presente. Ah, eu creio que devo estar começando a compreender... onde o inspetor quer chegar. Creio mesmo que fui eu que lhe dei a pista, sem o saber. Perfeitamente, doutor Marques. O senhor me deu a primeira pista. O culpado me forneceu a segunda. O culpado? Como assim? O culpado disse que pegou o vidro de remédio e entregou ao doutor Maurício. Mas quem disse isso, inspetor? Alguém que na ocasião, em que pegou o vidro, usava luvas e assim não deixou marcas de suas mãos. Usava luvas para cuidar das plantas. Não! Meu Deus! Vinga, Dona Ondina. Um dia, lá no passado, a senhora, para se salvar de uma situação embaraçosa... para segurar o futuro do filho que iria nascer... assassinou os sonhos de uma outra moça. Ela sonhava ter um lar. Um lar só seu. Mas estar também em um filho. Sonhava tudo isso que as jovens de todos os tempos costumam sonhar. E a senhora, friamente, premeditadamente, por ambição... sabendo-se mais jovem, mais bonita e muito mais aparente... assassinou os sonhos de sua irmã... roubando-lhe um noivo. Teresa! Será possível, meu Deus? Ela! Eu sim, Dona Ondina. Eu não me arrependo. Tenho muito pouco tempo para viver. Vivi esperando o dia de assassinar o seu sonho. Como você assassinou o meu. Você julgava-se tão superior a mim... que nunca reparou que minha submissão, minha humildade... minha dedicação eram fingidas. Eu sempre odiei você e seu maldito filho. Jurei a mim mesma que no dia que você estivesse prestes... a haver realizado o seu sonho de grandeza... nesse dia eu daria o golpe. Vivi todos estes anos à espera do momento exato para atacar. Maurício estudou? Formou-se? Ficou noivo de uma moça bonita, rica... de família influente? Ia ser o diretor do hospital. Tudo isso com apenas 30 anos. Um sonho tornado realidade. Mas a minha realidade era bem outra. Eu envelheci... tendo as migalhas caídas de sua mesa. Envelheci vendo você sonhar feliz com o futuro de seu filho. Envelheci envenenada por dentro. E o veneno, quando é muito, transborda do coração. Foi o que aconteceu. Há muito eu tinha planejado matar o seu filho. Esperava apenas a proximidade da realização dos seus sonhos, Ondina. Há muito que eu tinha aquelas cápsulas preparadas. Bastava fazer a troca. E a oportunidade surgiu quando Maurício esqueceu o vidro de remédio no quarto. Eu estava com as luvas que eu uso para tratar das plantas. Não deixaria nenhuma impressão. Nada que me comprometesse. Mas a senhora se esqueceu de que alguém poderia se lembrar do passado. Alguém que soubesse que seu irmão um dia lhe havia roubado o noivo. O doutor Marques me contou a história. De conclusão em conclusão, eu descobri tudo. Por sorte, Ondina falou das suas plantas no mesmo momento em que falávamos do vidro... com cápsulas trocadas. Pouco depois, a senhora mesma disse que tinha apanhado o vidro para o seu sobrinho. Juntei as coisas e matei a charaba. Pode me prender, inspetor. Eu consegui fazer o que pretendia. Vou para a cadeia. Mas será por pouco tempo. O pouco tempo que me resta de vida. Mas você, Ondina, é bem mais moça do que eu. Você ainda terá muitos anos de vida para pensar no assunto e sofrer a morte dos seus sonhos. Eu matei os seus sonhos, como você matou os meus. Mas o meu último sonho foi a vingança. E este eu sonhei até o fim. Até o fim. Estou em suas ordens, inspetor. Vou morfar na prisão, eu sei. Mas Ondina vai envelhecer amargurada, como eu envelheci. Amargurada por ver seu sonho frustrado. Eu assassinei os sonhos de Ondina. Estou vingada. Podemos ir. Puxa vida. Mulherzinha danada, hein, chefe? Eu acredito que Dona Tereza esteja com a mente transtornada. O ódio, Suzy, enlouquece as pessoas. É isso mesmo, chefe. E ela ficou atrás das grades, com um sorriso nos lábios. Eu penso que está até feliz. Sabe, chefe, pela primeira vez em minha vida, eu escuto alguém dizer que podia assassinar um sonho. Pois saiba que os sonhos são as coisas mais fáceis de se assassinar, Suzy. Que engraçado. Sonho bom é que morre assassinado. Ora essa. Por que a gente não consegue matar os pesadelos, hein, chefe? Pera, 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 pera. O que é que você está falando, Suzy? É do minoro, chefe. Do minoro? É, isso mesmo. Ele é um verdadeiro pesadelo na minha vida. E o senhor não imagina como eu gostaria de assassinar esse pesadelo. Ô, menino. É, ainda bem que ele hoje não deu as caras por aqui. Ah, o que é isso, Suzy? Vocês dois ainda vão terminar se casando, hein? Para Deus, me livre e guarde, chefe. Aí mesmo que eu vou assassinar um pesadelo. Com os credos, pé de pato, três vezes, mangalão. O Teatro de Mistério apresentou hoje o original de Hélio do Soveral, O Assassinato de um Sonho. Tomaram parte os seguintes artistas. Contra a regra, Jorge Moreira. Ensaios e direção, Carlos Leão. Na próxima semana, neste mesmo horário, O Teatro de Mistério. O Teatro de Mistério.